Vamos tirar ponto para seu ovo mexer Uma maré de má sorte, não vivia tranquilo E essa custa eu carregava, tinha mil quilos Um menino prodígio, hoje não tinha prestígio E as minhas lágrimas formavam mais de um rio nilo Um parceiro leal, pôde flagrar a real E disse ter a solução pro meu estado infernal Eu aceitei, sim, nem relutei, fim Não era bicho pra ficar comendo capim Pois tudo que eu plantava já não dava furtos Tipo papai sem espinafre contra o burtos Tava amarrado, com tudo penhorado Fiquei desempregado, eu tava tão zicado Liguei pro meu amigo e pedi que ele me levasse Afasta a ziquezira, a benção é um passe Que todo mal retira, pra que eu me aliviasse Só pra que a minha vida novamente deslanchasse Eu só queria me livrar do mau agouro Mas tava tão perdido, sem saber pedir socorro Já tava tão zicado, o santo não me ouvia Um truta meu me disse que tomar um passe é tudo Resolvi, eu fui atrás Sem tempo pra pensar nas consequências O fardo era grande pra pagar com penitência Se não, não dava mais, já não tinha opção A benção vinda lá de cima era a salvação Eu já não mais aguentava, a zica só aumentava O zóio gordo era tanto que a vida já não andava Fui até lá, pedi licença pra eu entrar Pois eu sabia que só tinha essa chance pra eu mudar Cheguei e vi velas e flores Ouvir som de tambores Lugar cheio de cores Talvez curie as dores Vim pela minha e vi que a mim vinha Um senhor de baba, branca, cachimbo e várias guias Chegou sentindo a minha vibe Porque o meu caso era digno de passe Uma energia tinha então Que de que tirasse Chamou o ajudante pra que o rito começasse Puxou cadeira, puxou fundo seu fumo Amarrou as ervas pra passar vassoura em tudo Preto velho tinha o tom pra todo mal agudo Se não cê vai ficar bom, ele disse bem seguro Sai, Deus é mais Sai, Deus é mais Sai, Deus é mais Sai fora, dona Zica Sai, Deus é mais Sai, Deus é mais Vai morrer palácio Sai, Deus é mais Sai, Deus é mais Sai fora, dona Zica Sai, Deus é mais Sai, Deus é mais Vai morrer palácio Fiz o final da cruz Agradeci Pedi a benção Tô nem aí Pro que os outros pensam Saí de lá em choque Um toque do santo deu Ficar esperto Que é maldade Te amei do seu O meu mundo desavou Pensei Se quer meu mal Quero o seu Então demorou Má sorte Candonga Mandinga Mozica Meu santo é forte Mas a demanda Complica Explica O jogo vira E nada muda Sal grosso arruda Socorro Alguém me ajuda Sabia Que só podia Ser magia Mas tenho fé Que a maré Vai dar pé um dia Coloquei a guia Eu me senti seguro Eu juro Que eu só queria Sair do escuro Vou confiar no santo Fazer uma oração Só vou rezar Pra vencer Essa aprovação Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Queira parte dele Meu pai Alivia nosso terreiro Meu pai Viva 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 meu filho Viva 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 Viva